Chagas, um acidente de trabalho fatal foi registrado na madrugada desta sexta-feira por volta das 3 horas e 40 minutos. Edivane Silva, de 40 anos de idade, foi soterrado por grãos de soja dentro do silo de uma empresa que fica localizada nas proximidades do distrito de Boa Esperança. De acordo com a polícia militar que foi acionada e esteve no local para fazer o levantamento dessa ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida pelos colegas de trabalho e foi conduzida até o posto de saúde da família, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Agora a polícia civil passa a investigar o caso, a investigar o que teria levado esse acidente, o que teria causado esse acidente, que acabou vitimando mais um trabalhador aqui de sorriso. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.